Alô comunidade que está acompanhando o site Araguaia Notícia Nós estamos aqui na Praça Araguaia Center em Pontal do Araguaia E quem tá batendo matraca aqui gente, pra quem não sabe se equipamento é conhecido como matraca É o prefeito sensação do Brasil hoje, Adelcino Lopo O homem não para, o homem é dinâmico Adelcino, você tá ajudando a fazer já a fogueira aqui já? Sim Ronaldo, aqui nós idealizamos uma festa aqui Juntamente com o Sindicato Rural, com o Jonathan, com o senhor Eduardo Barone Todos aqueles outros companheiros lá do Sindicato Onde é Araguaia, show aqui Na verdade é a primeira sementinha que nós estamos plantando É uma pequena exposição, não tem rodeio Exposição de animais, cavalos, carneiros, exposição de carros antigos Uns shows, artesanato Várias culinárias voltadas mais pra festa junina E uma fogueira, um pau de cebo, uma quadrilha E como nós estamos em tempo de São João, nada melhor do que uma fogueira pra lembrar São João, né? Da fogueira, da festa junina, de um pau de cebo Resgatar essa tradição de ter uma comida Típica, pretariada, comunidade Nossos vereadores Representada pela Cristina, presidente E todos os nove vereadores E vamos fazer uma festa e os amigos Como tá o Júnior aqui, tá o Alas, tá todo mundo ali Renatinho ali E o bom disso Que nenhum barraqueiro paga Olha aí, que maravilha O barraqueiro que tá aqui, se alguém falar que tá pagando Tá pagando pra errado Porque nós não cobramos nada Agora, Adesinha, parece que você cansou um pouquinho Quem você segura aqui o microfone Que eu vou te ajudar também É, Ronaldo Tem que ajudar o nosso prefeito Essa aqui é a famosa matraca, né? Cuidado de não machucar a mão Aí você joga lá dentro Aí depois você pula Não, mas você bateu ela fechada Aí não saiu terra, Ronaldo Não saiu Não, é assim, ó Primeiro você abre ela Isso Bate Aí puxa Aí, ó Aí vem a terra Aí É assim que vai o procedimento Não, tá bem É, Adelsino O que é diferente de você, Adelsino É isso que a gente vê Vem pra cá, Adelsino Mais perto do pessoal ver você em casa Prefeito, sensação E eu falo isso porque Eu conheço a Adelsino há muito tempo O jeito desse homem trabalhar aqui é impressionante Eu não tenho em cerimônia Não tiver que pegar na enxada Você pega, né, Adelsino? Não, porque na verdade, assim A gente veio da roça Costumado a trabalhar na roça há muito tempo Então isso é normal Não é porque quer aparecer Não é porque, assim Eu acho bom Eu sou ruim de ficar na cadeira Por exemplo, não sei mexer com computador Não sei Mas se tiver que fazer umas continhas lá Pra saber Aonde ganhar dinheiro Onde dar resultado A gente sabe Mas, assim É o jeito da gente Eu gosto disso aqui Aqui eu me sinto bem Melhor do que estar lá na cadeira Porque o negócio está aí formalizado lá Não é muito comigo, não O negócio é mesmo De estar grudado Estar fazendo Estar fazendo as coisas acontecerem E a festa é pra todos nós Da Pontal Da região Então a gente faz aqui Com amor, carinho Igual eu fazia lá na São Judas Tadeu E vou fazer A gente está fazendo aqui no Pontal Teve a festa do Piqui Teve o Campeonato Amador Teve a Copa Bozaip Agora vai ter a festa do Araguaia aqui E depois tem mais festa aí Entrada franca Os barraqueiros aqui não pagam Vão poder vender a sua pipoca O seu lanche Isso é muito bacana Essa oportunidade que o Adelsino está dando Nesta quinta-feira Na abertura Nós teremos show com o Estúdio Band Estúdio Band É a primeira atração musical E no sábado Vamos ter Breno Reis e Marco Viola Sim E além de tudo Vai ter um pau de sebo Mais ou menos de sete metros E o nosso governador Mauro Mendes Acabou de me ligar Falou O doutor Adelsino está convidado Marcelo Aquino lá de General Carneiro O Tiago Timo de Tori Chorel Não é isso? Isso Aí o pau de sebo é o seguinte O desafio é para o prefeito Primeiro que subir E quanto vai ser o convênio Que vai estar lá na ponta Se a pessoa pegar? Cinco milhões o convênio Aí o prefeito escolhe O prefeito escolhe Qual que é o objeto que ele quer Se é uma praça Se é uma escola Se é um revestimento Se é asfalto Quer ver gente? Qual que é a altura do pau de sebo? Só o pessoal tem uma ideia em casa Sete metros Eu vou te mostrar o pau de sebo É aquele lá Aquele comprido que está lá Nós vamos descascar ele Olha lá Ele vai ser levantado ainda né? Vai ser levantado Vamos lixar com a lixadeira Vamos passar um pouco de sebo de carneiro E um pouquinho só de óleo de mocotó Então está certo gente A brincadeira do pau de sebo Vai ser interessante então Para os prefeitos da região Cinco milhões em convênio Olha gente Então você que está acompanhando O Araguaia Notícia aí Está convidado para estar Nesta quinta-feira Dia 23 Na abertura Do Araguaia Agro Show Adelcino Convidar então quem está em casa Para estar aqui amanhã na festa Sim Amanhã a partir das oito horas É abertura Aqui está toda a nossa equipe técnica Dona Nazaré A coordenadora nossa De cultura Está o Ralf Está o Vandeir Está o Miguel Está a Antônia Está a Michele Está todo mundo Está todo mundo trabalhando Está todo mundo trabalhando Está todo mundo Embaixo da sombra Escondido Todo mundo trabalhado Para recepcionar melhor o cidadão Então você de Barra do Garça Você de Aragaça Da região Torichorel Araguaiana General Carneiro Pessoal de Goiânia Que está aí na praia Durante o dia e a noite Vem para cá Para festejar Só uma curiosidade Adelcino Qual vai ser o tamanho Da nossa fogueira de São João aqui? Ah vai dar uns seis Sete metros de altura A mesma altura do pau de seba É a altura da fogueira Sete metros Que maravilha E vai acender já amanhã mesmo? Vamos acender no sábado Vai ser no sábado gente A fogueira é para o sábado Então você está convidado Para estar aqui Na nossa festa Araguaia Gruxo Que vai ser um grande evento Organizado pelo prefeito Adelcino O que teve atração aqui no pontal? Estilingue humano Vamos ter o jump Que é o estilingue humano Aquele brinquedo Que joga a pessoa lá Cinco metros de altura Temos também os tobogã Tobogã de seis metros Quatro metros Temos também O touro mecânico Que a meninada aí do pontal Já aprovou já A gente já esteve aqui algumas vezes A virizada gostou demais Tem uns brinquedinhos infláveis Para o pessoal Futebol de sabão Guerra de cotonete São vários brinquedos aí Nós vamos estar aqui Todos os dias Nessa grande festa aqui do pontal É isso aí gente Aqui vai ter touro mecânico Vai ter o jump Que joga a pessoa lá na altura Teremos ainda shows Palco Praça de alimentação E até uma fogueira Prefeita Adelcino Preparando uma grande festa Para a comunidade E você está mais do que nunca Convidado Pontal da Araguaia Vai viver O Araguaia Agro Show Começa nessa quinta-feira E vai até domingo Você é o nosso convidado Tchau 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 Tchau